Salve, salve, rapaziada! Tamo junto aí pra mais um vídeo. Eu não tinha o que fazer, então eu resolvi criar uma polêmica vazia pra gente discutir quem é melhor, Matias Vinha ou Joaco Piqueires. Na verdade, essa polêmica surgiu lá no Twitter, né? O pessoal tava discutindo quem era melhor justamente e eu resolvi trazer pra cá porque eu acho que é um debate muito legal. O primeiro ponto é que, assim, são dois ótimos laterais. Isso mostra que o Palmeiras foi muito bem ao mercado quando trouxe o Vinha e muito bem quando repôs com o Piqueires. São perfis, inclusive, muito parecidos, né? Os dois têm basicamente a mesma idade, quase a mesma altura, o Piqueires é um pouco mais alto e aí é mais robusto, mais forte que o Vinha, porém é um pouco mais lento. Os dois são selecionáveis, né? Integram direto aí a seleção do Uruguai, jogavam ali o Uruguai a cada um por um time, o Vinha era do Nacional e o Piqueires do rival Penharol. E os dois são uruguaios com segunda cidadania italiana. Não à toa o Vinha hoje tá lá na Roma e o Piqueires eu acho que tem tudo pra também logo menos figurar na Europa, porque não também no campeonato italiano, né? Onde tem laterais aí com esse perfil. A gente tem o Vinha, lembro também do Théo Hernandes, o Piqueires pode se encaixar muito bem nesse... O Cáceres, né? Que também era um defensor pelo canto aí. O Piqueires pode se encaixar muito bem nesse mercado da Série A. Então são jogadores com perfil muito parecido e um fato, né? Os dois se encaixaram muito bem e rapidamente ao estilo de jogo do Abel e ao que o Palmeiras pensa, né? O que o Palmeiras espera de um jogador, o que o palmeirense gosta de ver um jogador. Então foram dois jogadores que caíram bastante aí nas graças da torcida. O Vinha, quando foi embora, deixou a gente bem chateado, porque a gente sabia que tava perdendo um grande jogador, mas eu acho que hoje o Piqueires também não deixa a gente sentir saudades do Vinha, porque ele evoluiu demais e não é de hoje que ele vem sendo um dos principais jogadores do Palmeiras, vem sendo um dos melhores em campo quase sempre, porque tá jogando muita bola. Mas enfim, qual dos dois é melhor na sua opinião? Uma pergunta simples, só pra gerar debate, não tem polêmica nenhuma, os dois são grandes laterais e o Palmeiras muito bem servido quando tinha o Vinha, muito bem servido com o Piqueires. Eu já vou dar minha opinião sobre esse assunto, antes eu quero só passar pelos números dos dois aqui, pra gente ter uma noção melhor e uma argumentação maior. Então aqui tá o Vinha, o Vinha ganhou pelo Palmeiras, foi uma Copa do Brasil, uma Taça Libertadores, aqui tá duas, porque ele chegou a jogar um pouquinho em 2021, fez parte do elenco, mas de fato, ganhar, ganhar, ele ganhou uma, né? Então uma Libertadores e uma Copa do Brasil, um campeonato paulista contra o Corinthians. Então são três títulos aí pro Vinha. E aqui, ó, eu fio três só jogos pelo Palmeiras, ele fez 70 jogos com 5 gols e 10 assistências. O campeonato que ele mais performou através desses números foi a Libertadores de 2020, onde ele fez dois gols e deu três assistências em 12 partidas, né? E também acho que foi a melhor competição do Vinha, ele jogou muito aquela Libertadores, fez gol até contra o River Plate, foi um dos jogadores bem importantes daquela conquista. Então, aqui estão os números do Vinha, vamos rapidamente pros números do Piqueires. E aqui também há mais um equilíbrio, né? O Piqueires também tem três títulos pelo Palmeiras. Uma Libertadores, uma Recopa e um campeonato paulista em cima do São Paulo. Ó, jogos aqui do Piqueires só pelo Palmeiras. Ele fez 41 jogos contando o fim de 2000 e... Contando um rabicho de 2021. E depois, né, o 2022 até esse semestre. Então, ele tem 41 jogos pelo Palmeiras, nenhum gol marcado e três assistências até o momento, tá? Então, esses são os números do Piqueires. Eu acho que o Piqueires fica aí mais um bom tempo no Palmeiras. E pensando que a diferença entre Vinha e Piqueires são 29 jogos, o Piqueires tem tudo pra chegar nesses números, né? Ele tá a sete assistências do Vinha e a cinco gols, né? Então, é isso. Eu acho que o Piqueires pode, sim, chegar nesses números. Eu acho, inclusive, que o Piqueires, ele... O Palmeiras explora pouco uma jogada dele que o caracterizou aí no futebol uruguaio, que é o chute à média distância. Ele chuta muito forte. Ele tem chutado pouco no Palmeiras. Eu acho que ele podia arriscar mais. Quem sabe se ele tivesse arriscado mais, se ele pudesse participar mais desse tipo de jogado, se ele já não tivesse marcado aí o seu gol. E também é um jogador que eu acho que tem estatura pra estar na área disputando ali o jogo aéreo. Mas, enfim, vamos lá. Entre esses dois laterais, entre o Piqueires e o Vinha, eu prefiro um pouco mais o Vinha. E vou dizer por quê. Eu acho que o Vinha era um marcador razoável. Ele não era tão bom quanto o Piqueires na marcação. Mas, do meio pra frente, ele era muito bom. Ele era rápido. Ele cruzava bem. Ele finalizava bem. Ele também participava de jogadas aéreas. Ou seja, o Vinha era um cara que, do meio pra frente, causava muito mais preocupação pro adversário do que o Piqueires. E tá aí nos números de gols que ele fez, inclusive. Cinco gols em 70 jogos. Eu acho que é uma média até interessante pra um lateral. Ainda mais jogando as competições em alto nível, da forma como ele jogou. Então, por conta de característica do Vinha ser um pouco mais ofensivo, entregar um pouco mais do meio pra frente, eu prefiro o perfil do Vinha. Agora, isso não quer dizer que eu desmereça. O Piqueires, que eu acho muito bom. Acho um monstro também. Gosto muito do futebol dele. Só que o Piqueires, eu acho que ele, no Palmeiras, até o momento, ele tem se destacado um pouco mais defensivamente. É um lateral que, no começo, quando veio, a gente chamava de cintura dura, de robô e tudo mais. Ele tomava muito calor de jogador que era mais rápido que ele. Mas a gente pode pegar o jogo contra o Atlético, já como parâmetro. E o Ademir caiu muito pelo setor dele. O Ademir passou mal. O Ademir é rápido, é tribulador. Passou mal que o Piqueires ficou puto. Inclusive, chegou em alguns lances a perder a paciência, porque o Piqueires simplesmente engoliu ele. Então, eu vejo que ele vem evoluindo. Ele vem se tornando um cara melhor na marcação. E eu acho que falta só pro Piqueires agora aprimorar um pouco mais a parte ofensiva. E aí, sim, ele pode vir a ser até mais completo do que o Vinha. Mas, entre os dois, hoje, se eu pudesse escolher, eu optaria por ter os dois, tá? Ter o Vinha e o Piqueires, cada um joga um jogo, tá ótimo. Mas, em relação a perfil, eu acho que o Vinha me agrada um pouquinho mais. Eu quero saber muito a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Comenta qual é o seu preferido, pra gente ter um balanço e ter uma ideia de qual torcedor do Palmeiras realmente acha que foi um pouco melhor, beleza? Tamo junto, um abraço. Valeu.